Fala galera, pra quem não conhece, eu sou o Joe, hoje a gente tá vindo com a segunda parte do vídeo pra quem não acompanhou o vídeo anterior dessa caixa, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima a gente vai vir com um vídeo bem bacana aí, a segunda parte, a segunda parte do vídeo provavelmente vai ser a parte do primer, lixamento, dicas e pintura então eu vou finalizar, nesse vídeo eu vou finalizar tudo, tanto primer, pintura, tudo, eu vou dar várias dicas pra vocês tanto nessa caixa, quanto na caixa do médio aqui, tá? e eu tô gravando um vídeo, eu tô fazendo uma corneteira, que vai fazer parte desse conjunto de caixas aí se vocês quiserem tá acompanhando, não sei se o vídeo da corneteira vai sair antes, ou esse vai sair antes, tá? então por enquanto é isso, acompanha um pouquinho a pintura pessoal, quem gostar aí já quiser deixar no like, se inscrever no canal, ajuda muito esse canal tem bastante vídeo, tem bastante vídeo de dicas aí, tutoriais olha aí na playlist aí, tem ensinando a fazer caixa caixa invertida, ensinando a fazer caixa 4 vias, caixa trio caixa pop trio, caixa 4 vias trio caixa pra tornado, pra erva, pra esdentro, pra vulcano tem tudo aí no canal, na playlist fabricação de caixas, tá? esse vídeo vai ser mais, mesmo, dicas de de como dar acabamento aí na caixa fazer um design aqui de pintura vocês acompanharem, vale bastante a pena pessoal, e talvez eu mostro mais algumas coisas nesse vídeo, beleza? acompanha aí que eu vou aplicar o primer agora ainda bem pessoal, depois de aplicar o primer bem grosso que eu dei agora eu tô no processo de lixar, tá? eu tô lixando, eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês porque é bem chato pra vocês ficassem de não lixar, tá? é, mas tô usando tá até foda de ar tô usando a lixa como é a primeira mão, tudo bonitinho tô usando a lixa 150 aqui ó, 150 tô usando a lixa 150 depois é, eu vou dar mais uma mão eu vou consertar alguns detalhezinhos vou na próxima mão, vou se tiver filé é 180 e por último, antes de pintar eu passo a lixa 320 então é vários processos aí pessoal é você viu, né? eu apliquei o primer é tive que lixar tudo mas tinha muito defeitinho bobo sabe o que? a ondulação de madeira defeitinho aqui até que tava legal os defeitinhos, tá? aí eu passei massa acrílica mesmo porque aqui é uma massa de acabamento não é massa de estrutura que vai vibrar vai rachar não que é massa de acabamento a estrutura foi feita massa poliéster, tá? é igual aqui ó aqui a caixa já tá lixada como vocês podem ver aí ó ficou um micro defeito só que assim pô com a qualidade que tá eu poderia já pintar que ficaria bom ficaria ótimo mas é igual eu sempre falo nos vídeos sempre falo é eu eu fabrico caixa muita gente fala o Adolf faz caixa só que assim eu faço caixa mas eu tô realizando o sonho de alguém que que junta dinheiro pra comprar um som às vezes demora pra montar o som a pessoa paga caro o dono dessa caixa aqui é do Rio de Janeiro eu sou de São Paulo ele vai vir retirar a caixa aqui então é o cara ele quis um projeto eu projetei eu desenvolvi a caixa não é uma caixa que eu tinha pronto fui cortei os buracos e e vou vender pra ele não é assim é igual eu sempre falo quem faz caixa ela tá realizando o sonho de alguém quem faz projeto igual a gente é não adianta eu fazer um milhão de caixas sem parar dá pra fazer com baixa qualidade não aqui aqui a gente sempre vai ter essa qualidade tá é por isso que às vezes a gente tem dificuldade às vezes de arrumar algum parceiro pra trabalhar aqui na loja por causa disso porque eu só aceito no mínimo disso ó ó eu vou trabalhar na massa nessa caixa ainda ó mas olha as emendas ó olha as emendas ó tô bem pertinho aqui ó não tem você não vê emendas ó não é só ali não eu mostro a caixa inteira ó entendeu sabe o que que eu sou chato eu não sei se é problema de que problema que é sabe esses triângulos aqui ó que vem aqui e aqui eu gosto que fica perfeito o alinhamento porque se você errar um grauzinho o ângulo ó pra você ter ideia pra mim montar essa caixa ou triângulo eu não uso nem gabarito porque você corta nesse quadro perfeito ela fica o ângulo da outra perfeito ó não sei se na câmera vai dar pra ver mas ó o ângulo é perfeito você daqui aqui tem um exemplo não sei quanto tem vai vamos colocar daqui aqui tem 15 daqui aqui tem que ter 15 exato não pode ter 15.1 tá então basicamente isso ainda eu vou tratar ainda com massa aqui como foi feito com poliéster eu não vou precisar passar mais tá agora eu vou passar uma massinha de acrílico mesmo só de acabamento igual aqui ó ficou um defeitinho aqui num pino ó ó dá pra sentir aqui aqui também ó ó aqui ó dá pra ver pela sombra você tá vendo é bem pouco aqui não tem aqui não tem aqui ficou alguns ó tá então a gente dá atenção nos detalhes logicamente que a minha caixa não é a melhor que tem né mas a gente tá se esforçando pra fazer o nosso melhor pro cliente chegar aqui e falar nossa Diô a caixa ficou linda a caixa tá tocando esse projeto puxou ó olha a caixa que impecável aqui tá até faltando já a Prime que eu lixei demais ó mas olha que caixa impecável olha que caixa impecável então ah antes que o pessoal pergunte eu já falei pessoal isso daqui não é duto de ventilação não é pra pegar na caixa nada o que que acontece como é outro falando de 15 o cliente queria colocar dentro de um espaço que não tinha espaço pra colocar então eu fiz a caixa bem reduzida bem bem junta aí eu tive que abrir esse vão aqui ó pro outro falante encaixar na diagonal vou pegar um outro falante ali pra vocês verem como é que é feito isso daqui pessoal peguei o magno porque a caixa dele é bem grande maior do que da maioria tá pra vocês verem como que é feito é chatinho se tiver LED um exemplo vai ter provavelmente não sei se vai ter LED aqui mas se tiver LED eu não posso ó o outro falante ó você vai olhar aqui ó você vai falar ô não cabe tá vendo não cabe o outro falante tá em cima mas o que que a gente faz ó dá um ligo ó a gente entra com o outro se tiver LED ó o LED tá em cima você vai tem que entrar com o outro falante assim vim e descer ó tá vendo ficou lindo é vivendo que se aprende ficou lindo aí outra coisa que eu vou falar pra vocês às vezes eu vejo a borda aqui é pequena então o que que acontece o cara não vai poder pegar e meter o parafusão aqui o cara vai ter que fazer os furos com a broquinha pra depois meter os parafusos ó mesmo assim ó os reforços de 22mm aqui ó rochê do máximo aqui ó a caixa é toda travada tá então essa é a ideia ó pode ver o outro vai ficar certinho aqui e certinho mostra aqui desse lado aqui ó olha aqui o outro fica zero aqui entendeu fica morre a zero e ainda se o cliente quiser colocar o led dá pra colocar aqui entendeu só que eu não vou poder colocar no fundo igual eu costumo colocar vou ter que colocar mais na beira um pouco aqui ó venho venho aqui beleza aí na hora do vamos pôr uma manutenção o cliente faz assim levanta e tira com cuidado é mentira então é isso aí pessoal o que é isso aí Pessoal, essa caixa aqui, eu nem sei quantas vezes eu já deixei ela, entre primer, massa, primer, massa, primer, acho que se eu não me engano, é a terceira vez só de primer, de massa, acho que umas duas, três vezes, e ainda vai pintar e colixar de nova pintura para poder polir. Então pessoal, eu vou falar um pouco mais alto, porque esses dias tem um vizinho que fica ouvindo musical o dia inteiro, aí acabo gravando vídeo, acabo perdendo os direitos do meu vídeo, cada um pedacinho de música de fundo. Talvez eu vou tentar colocar uma música de fundo, mas eu vou explicar aí para vocês o que a gente vai estar fazendo, tá? Eu vou falar um pouco mais rápido para não dar direitos. Essa caixa, a caixa de canhão ali, mostra ali. A gente vai pintar com poliéster, tá? O poliéster para preparar, eu já chacoalhei a lata, você tem que chacoalhar bem a lata, não tem muito segredo. Pessoal, eu não estou pintando o carro, tá? Então eu não vou usar medida. Eu não utilizo, nunca utilizei medida, minhas caixas secam direitinho, tá? Eu uso, eu coloco mais ou menos o que eu vou usar na primeira etapa. Se sobrar um pouquinho, não tem problema. Catalizador, também não uso medida. Igual eu falei, eu não estou pintando o carro, tá? Eu coloco bastante para não correr o risco de não secar. E detalhe, o thinner não pode ser thinner universal, tá? Igual esse daqui, esse thinner aqui é um thinner bom do caramba, mas é universal. Esse thinner é para PU, é próprio para pintura de tinta, tá? Então eu vou meter o thinner aqui, ó. Eu vou mexer aqui para ver mais ou menos a consistência que eu quero. Como eu estou acostumado a pintar caixa, eu sei mais ou menos a consistência e quanto é o suficiente. Outra coisa, tem que mexer bem para misturar, entendeu? Ainda para mim está grosso, ó. Pessoal, nunca misture na lata, tá? Se vocês for fazer, eu estou usando tinta PU, tá? Nunca misture na lata, porque se você colocar o catalisador ali na lata, secar, aí vai secar rápido, entendeu? Porque a lata está fechada, ó. Para mim a consistência assim está bom, ó. Tá vendo? Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou colocar a tinta aqui, eu vou preparar aqui e a gente vai começar a pintura. Então, pessoal, vou começar a aplicar, eu vou dar a primeira mão, está um pouquinho mais grossa, tá? E eu vou aplicar com o ar bem fechado da pistola, para não soltar, com o ar não, para não soltar muita tinta e com o ar um pouco reduzido, tá? E o leque, aí eu vou organizando de acordo com o que eu vou pintar. Então, é um outro edifício aí, gente. Quando eu jogo tinta, pessoal, sai bem pouco, tá? O jato até que sai bom. Pessoal, olha a qualidade aí que ficou, hein? Muito top. Você vê um negocinho na luz assim, ó, quando passa assim, porque depois de seco, a gente vai lixar e polir. Aí o reflexo da luz vai aparecer perfeito a lâmpada, tá? Mas dá para ver aí de perto, aí, ó. Eu gosto de gravar bem de perto, para não... Tipo... Porque dá para manipular a imagem, tá? Mas é... Eu estou mostrando bem de perto para vocês verem a qualidade que ficou excepcional, tá? A gente tenta sempre fazer o melhor. Os dutos ainda não estão prontos, mas aqui dentro já está pronto. Aqui dentro, se eu não me engano, já dei duas ou três mãos. Aqui eu dei duas caprichadas, tá? Eu não vou aplicar mais, porque assim, aqui eu pintei faz tempo. Eu sempre opto pintar primeiro a parte de dentro, coloco a caixa virada ao contrário, para depois pintar aí em cima, para evitar descorrer. E aqui a lateral, o cliente pediu para fazer preto, por quê? Para não sujar, porque o carro dele é uma picape, né? É... Então, ele falou, ah, às vezes vai pegar na caixa e tal. Ele falou, pinta branco em cima e dentro. Aí aqui eu vou fazer um design, eu vou fazer umas faixas aqui da hora. O que que acontece? Por causa do desnível das faixas, quando refletir vai ficar coisa mais linda, tá? Tá aí, tá bem bacana. Os acabamentos aqui, as emendas, eu sempre falo para vocês, ó. Não pode aparecer, tá? Tem que ficar bem bacana, bem perfeitinho. Agora eu vou aplicar tinta aqui, tá? Só vou jogar um ar aqui. Aí depois que eu aplicar tinta aqui, eu vou aplicar tinta naquelas pecinhas ali, ó. Que é da outra caixa. E vou aplicar a primer aqui. E vou aplicar tinta aqui, ó.